A nossa convidada será a Yara Arias, falando sobre a liderança além das palavras. Eu ia falar agilidade além das palavras, quem sabe faz ao vivo, né gente? Ainda bem que eu tenho uma colinha aqui. Então, a gente vai falar sobre liderança. Yara, seja muito bem-vinda, super obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui de verdade. E, enfim, vamos lá, né? Vamos fazer um bate-papo, quero convidar todo mundo a participar bastante. Vamos lá. Para a gente poder fazer essa parte da inclusão, a gente vai pedir para você se descrever para o pessoal. Perfeito. Bem, tenho cabelo castanho, cabelo cacheado. Eu estou na sala de jantar aqui de casa. Daqui a pouco eu vou me apresentar um pouquinho mais. Então, vocês vão ver que aqui em casa tem muita gente, quase uma comunidade, efetivamente, bastante gente. Então, pode aparecer uma criança de sete anos, uma de doze, alguns adultos por aqui, uma frente. Enfim, pode ser um, vamos dizer assim, um bate-papo bastante animado. Muito legal. Então, falando sobre se apresentar, eu sou o quê? Muito suspeita de falar da Yara, mas, Yara, conta um pouquinho para a gente. Boa. Bem, então, eu sou a Yara, eu sou Red de Engenharia de Software da Vertical de Business Products no C6 Bank. Não sei se todo mundo conhece o C6 Bank. O C6, ele é um banco digital que ele tem como pilar a transparência, ele tem como pilares a transparência, o baixo custo. Um dos objetivos do banco é que a gente não transfira para o nosso cliente uma potencial ineficiência operacional que a gente tenha. Então, o baixo custo é algo muito, muito relevante. E a educação financeira é um tema que para a gente é bastante relevante dentro do banco. Em geral, as pessoas, elas não são educadas no Brasil para terem uma inteligência financeira. Então, o banco gostaria de apoiar nessa jornada de muita gente que precisa ser incluída nela. Sou mãe de cinco, né? Como eu comentei, a gente corre o risco de ter algumas invasões aqui, né? Tem a Júlia, o Lucas, a Malu, a Mafé e a Dora, que é uma French adorável, né? Tenho que falar baixo porque eu brinco que ela é um monstrinho, né? Não posso deixar o pessoal ouvir. E esposa do Vlad. Eu adoro animações, trilogia, coquetéis, enfim. E você me encontra aqui no LinkedIn com facilidade, né? Falar sobre esse tema é, eu diria que um prazer, eu adoro, né? E ao mesmo tempo um desafio. É sempre um desafio, né? Falar de liderança, né? E num papo com a Dani, conheço a Dani há algum tempo. A gente trabalhou junto na minha empresa anterior. E falar de liderança é sempre um tema bastante desafiador, né? Porque tem uma série de técnicas, claro que tem técnica, né? Tem uma série de aprendizados e de formações que você pode fazer? Sim, tem. Mas você precisa ter um olhar um pouco além disso. Para que você, de fato, consiga enxergar as pessoas e usar a melhor técnica, né? Porque o que eventualmente funciona para mim, não funciona para você, né? O que eventualmente desperta em mim um insight e com base nisso eu consigo ser um profissional, me desenvolver como profissional de maneira melhor, pode ser que não funcione muito bem para uma outra pessoa, né? Então, é um tema sempre bastante difícil de conversar sobre, mas que é muito prazeroso, né? E daí eu convido vocês a fazerem perguntas, a colocarem as suas opiniões e a sua experiência, né? Porque tudo que eu vou falar aqui, ele é baseado na minha experiência, né? Qualquer pergunta eu vou responder com base na minha vivência, né? Que até hoje pode ser uma verdade e amanhã, com base em uma experiência diferente, pode virar outra, né? E que liderança, né? Uma coisa que eu posso ter certeza e que todo mundo que é líder tem que estar muito open mind para isso, é que eu já errei e eu vou errar, né? E ter essa compreensão do já errei e vou errar é muito legal por parte de um líder, né? Por que que é muito legal? Porque quando você aceita, né? E você internaliza de que você erra e você pode errar e que, ok, né? Eu preciso corrigir e fazer melhor da próxima vez. Você também aceita que o outro, né? Já errou e vai errar. E que faz o quê? Ele cria uma conexão melhor, né? É uma conexão diferente. Então, eu acho que é um tema bastante bacana de abrir falando, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. E o que eu gosto muito de falar sobre liderança, né? Como eu falei, tem técnica? Claro que tem. Mas não adianta você ter 429 técnicas e você não ter interesse genuíno pelas pessoas, né? Então, liderar é ter interesse genuíno pelas pessoas. Sem isso, não tem uma boa liderança, né? Porque você vai estar preocupado com outras coisas adjacentes, né? E não com aquela pessoa e por explorar e abrir as capacidades, né? Ou os caminhos para que aquela pessoa desenvolva suas capacidades, suas competências, enfim. E com isso, enfim, eu acho que eu posso comentar um pouquinho sobre algo que faz parte do liderar, né? Porque quando você tem interesse genuíno pelas pessoas, muitas vezes você consegue enxergar uma habilidade que aquela pessoa não está enxergando nela mesma, né? E você consegue, não de uma maneira objetiva falando, eu acho que você deveria ir por aqui. Mas você apoia e meio que ajuda com que ela descubra um novo caminho, muitas vezes de uma maneira tão natural, né? Que quando ela vê, ela já está lá, né? E às vezes você fala, não, eu acho que você tem perfil para ser um mega blaster, líder de PMs. Puxa, pode ser que aquela pessoa que eventualmente está no comecinho de uma jornada, ela leve um super susto e tenha um bloqueio, né? Agora, se você como líder conhece aquela pessoa, tem interesse genuíno por ela, pela jornada, por apoiá-la no desenvolvimento, você consegue fazer isso de uma maneira natural que ela, quando percebe, enfim, já está lá ou muito perto daquilo, né? E liderança, né? E falar de liderança, fala por entender que liderança é um papel, né? Liderança, ela é um papel. Puxa, mas eu sou gestor na minha empresa. Legal, você pode ser um gestor super técnico e que não necessariamente consegue exercer uma liderança no, vamos dizer assim, na amplitude da palavra, né? Você pode ser um líder funcional, vamos dizer assim, mas você também pode ser um líder por influência, você também pode ser um líder situacional, né? Isso é muito fácil de se perceber uma posição como essa, né? Puxa, se eu sou uma pessoa, que eu sou um desenvolvedor dentro de um time, e quando eu falo, quando eu vou ajudar alguém, quando alguém vem me perguntar, né? Ela para para me ouvir, eu sou um líder por influência, né? Então, você consegue, com alguns insights, perceber que você está exercendo uma posição de liderança. E daí, o que que vem a reboque do prazer de perceber que você está liderando um tema? Vem a responsabilidade, porque a partir daquele momento, o que você fala ou o que você faz, pode arrastar, eventualmente, as pessoas para fazerem ou para serem algo que não necessariamente elas são, né? Então, vem toda uma responsabilidade. Quando você é um líder situacional, e a Sibeli falou bastante disso, sobre estou, neste momento, numa posição, e é muito isso, né? Quando você é um líder situacional, eu posso, em algum determinado momento, liderar um tema, um produto, um projeto, uma linha de conhecimento, mas eu posso ser e estar trainee em uma outra, e tudo bem, né? Isso faz parte do jogo, né? Em especial, se você quer e se você está todo dia tentando aprender algo novo, né? Ou desenvolver novas habilidades no seu dia a dia. Então, isso vai acontecer. E quais seriam coisas muito importantes de um líder prestar atenção, justamente porque ele influencia e ele arrasta as pessoas, né? É promover a ética, é desenvolver a cultura, e cultura é algo muito relevante, muito relevante, quando você lidera. Você tem que incentivar e motivar o desenvolvimento, né? Então, você incentiva, você motiva o desenvolvimento. Você fornece mentoring e orientação, né? Muita gente fala bastante de coaching, né? Também você faz coaching. Eu gosto muito do mentoring, gosto demais. Eu acho que o mentoring, ele faz com que você possa apoiar a pessoa de algumas maneiras, né? Falando o que você fez quando você se viu numa situação igual ou parecida com a dela. Ou o que você faria se você estivesse naquela posição como ela. Mas sempre deixando muito, muito aberto e muito disponível ali para apoiar aquela pessoa e suportá-la independente da decisão que ela tome. E, eventualmente, ela vai errar e tudo bem, né? O que você precisa como líder? Estar alerta neste caso. Existem erros que podem ser cometidos, outros não. Então, puta, Yara, desculpa. Puxa, Yara, mas é importante errar. Depende qual ecossistema que você está, né? Se você está num ecossistema médico, por exemplo, não necessariamente errar. É algo que você pode permitir que a pessoa aprenda com o erro dependendo do nível do erro, né? Você vai precisar olhar ali e apoiar aquela pessoa para que ela tome a melhor decisão, mas que você evite um erro que pode, de fato, ser muito danoso. E isso faz parte de ser um líder também, né? É ver em que ponto você pode deixar a pessoa, de fato, errar ou não. E daí tem aqueles exemplos muito de mãe, né? E eu, mãe de cinco, não preciso nem esconder isso, né? É, ah, ok, todo mundo faz. Então, se todo mundo pular da janela, você vai pular também, né? Então, é limitar o damage, né? Eu acho que faz parte do papel de um líder. E estimular a cooperação e comunicação, né? Não tem jeito. Colaboração, cooperação, compartilhamento, são coisas muito, muito, muito importantes quando você fala em ser um líder, né? Porque se eu e a Ara vou criar alguma coisa, né? E eu brinco muito que análise de uma pessoa só não é análise, é ponto de vista, né? Então, eu vou acertar e errar sempre na mesma coisa. Quando eu colaboro, quando eu compartilho, e é isso que um líder tem que estimular, eu consigo ter várias visões. E com várias visões, é mais difícil a gente chegar num consenso? É claro que é. Mas, ao mesmo tempo, aquela decisão, ela fica muito mais rica. Seja para criar um produto muito mais, inclusive, muito mais amplo, para engajar mais clientes. Seja para você definir e resolver um problema muito do time, né? Muito interno do time, lá no mínimo, ou no micro, ou no mais profundo, íntimo de um time, né? E, claro, exemplifica e encoraja os padrões, né? Então, essas são coisas que um líder deve fazer. Ah, bacana, e a Ara, não são muitas coisas, né? Seis coisas, legal, mas elas são muito amplas, né? E, caramba, né? Um líder é uma pessoa também. Então, ele vai falhar nisso tudo, tá? Ele vai fazer tudo isso e ele também vai falhar em tudo isso. Porque, eventualmente, a maneira que eu incentivo e motivo a Dani não vai ser a mesma maneira que o Renato vai se sentir motivado e estimulado e incentivado, né? Então, você vai falhar, né? O que você tem que fazer? Puxa, vamos lá. Vamos falar por que eu falho e o que eu tenho que fazer sob, de novo, a minha ótica, a minha humilde ótica e experiência. A gente vai falhar por muitas razões, muitas, né? Eu vou faltar, eu vou falhar por falta de alinhamento com a cultura. E daí, esse tema, gente, é muito, muito, muito importante, né? Quando eu falo da cultura e dos valores de uma empresa, a empresa, ela é composta, né? Da personalidade de todas aquelas pessoinhas que lá estão, né? Então, eu tenho a minha personalidade, cada um de vocês tem a sua personalidade e quando nós estamos na mesma empresa, a empresa acaba sendo um organismo vivo que vai tendo como solidificado uma cultura que faz parte dos valores de cada um de nós, né? Então, é muito, muito, muito importante você trabalhar numa empresa que você entende que você está alinhado com a cultura, né? Porque se você entrar ali e os seus valores não estão de acordo com os valores daquela empresa, com a cultura daquela empresa, o que vai acontecer, né? Você vai se esforçar demais, muito, para você estar alinhado àqueles valores. Você vai se esforçar demais para conseguir estar dentro daquela cultura e ser acolhido por aquela cultura e você vai falhar. Vai falhar miseravelmente e vai falhar muitas vezes. Porque você vai ter que racionalizar as suas decisões, né? Quando, na verdade, tem que ser algo natural. Se na minha empresa transparência é um valor e eu, puxa, não gosto muito de contar o que está acontecendo, não gosto muito de levar as informações até as pessoas, eu vou falhar nesse tema, né? Ou então, se um valor da minha empresa ou um determinado tema que é irrelevante para a minha empresa, né? No que toca comportamento observável num determinado valor, né? Porque o valor, muitas vezes, ele pode ser bastante subjetivo, né? Legal. O que é ser ético, né? Ou o que é, por exemplo, quebrar status quo, né? Ou inovar dentro de uma empresa. Então, ela pode ter pequenas variações. Então, você conhecer o que são os comportamentos observáveis quando você fala de valores daquela empresa e você entender o quanto o seu eu conversa com aquilo, melhor você vai exercer aquilo no seu dia a dia, né? E não tem jeito, né? O exemplo, ele arrasta mesmo. Então, quando eu desdobro um determinado valor como ética em alguns comportamentos observáveis como transparência, respeito, integridade, daí fica muito mais fácil eu tangibilizar o que é ética naquele determinado lugar, né? E é muito mais fácil eu viver esses valores e estar alinhado com a cultura, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Senão, você, na pressão do dia a dia, e todos nós temos pressões independente de qual seja o motivo, né? Seja porque as metas são muito desafiadoras, seja porque estamos com um problema crítico que afeta muitos clientes, a chance de você reagir ou reacionar diferente daquela cultura, daqueles valores, eventualmente você passar informações contraditórias para o seu time é muito grande. Puxa, Tiara, mas vai acontecer em algum momento. Claro que vai acontecer. Mas se você está alinhado aos valores e à cultura, muito menos, tá? Outro motivo para a gente falhar é cansaço físico ou mental, né? E lá no comecinho eu falei que eu vou conversar com vocês, né? Sobre temas que dizem respeito à minha experiência. E esse é um que eu fiz questão de colocar, porque recentemente eu falhei miseravelmente porque eu não fui hábil em perceber que eu estava muito cansada. Eu sou uma pessoa diurna. Se eu precisar acordar, começar a trabalhar às seis, sete horas da manhã, para mim, tudo bem. Se eu precisar fazer coisas que demandam demais da minha análise crítica, enfim, da minha competência analítica tarde da noite, gente do céu, eu vou demorar o dobro para conseguir tomar uma boa noção do que está acontecendo ou para eventualmente apoiar um time numa decisão que ele está pedindo a minha ajuda. E recentemente eu fiz essa. Eu topei falar e bater um papo com o time quando eu estava num cansaço absurdo. E o que você faz? Normalmente, ou você não consegue dar o melhor de si naquele entendimento, naquele apoio, ou você às vezes tem reações que não são as mais legais. E quem é líder, quem está exercendo uma posição de liderança ou uma liderança situacional, ou é um líder por influência, a gente precisa olhar isso. A gente precisa tomar cuidado com isso também. Então, é um olhar para si. Então, você precisa aprender a perceber isso. Porque daí você vai estar inteiro para falar com aquela pessoa, ou eu inteiro naquele determinado momento. Química com interlocutor. Esse tema aqui é super polêmico, eu diria. Você fala assim, o que você quer dizer com isso, Yara? Tem pessoas que você conhece e você tem aquela ligação imediata. Você tem química com aquela pessoa. Então, é muito mais fácil estar no dia a dia, conversar, orientar, ouvir, trocar. É muito mais fácil. Mas essa não é a realidade de quem lidera. Você tem que ser um líder que tem que ser o mais isento possível. Não é porque eu tenho uma frente e a Michelle tem uma frente que eu vou beneficiá-la, eu devo beneficiá-la em detrimento da Simone, que não tem. Ou que não gosta de cachorro. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que encontrar alguma coisa que eu ame e que essa pessoa tem em comum. Por quê? Para que eu consiga criar dentro de mim um gostar genuíno. E eu vou contar para vocês agora um caso muito meu. Eu tive uma educação bastante dura. Meu pai era uma pessoa bastante dura em relação principalmente aos comportamentos. Então, ele achava, e eu entendo muito bem o perfil que ele tinha. Ele achava que estudar e tirar excelentes notas não era mais do que a minha obrigação. Porque eu só fazia isso. Independente se eu tinha mais habilidade para uma coisa ou menos habilidade. Coisa que hoje em dia a gente tem um olhar muito maior e muito melhor. Antes não. Antes, puxa, tenho que ir super bem em todas. Exatamente em todas as matérias. E ele era bastante exigente em todos os aspectos. E ele tinha uma frase que era assim. Eu prefiro, e eu vou te dar uma crítica honesta, mas nunca um elogio fútil. E elogios não são fúteis. Eles são importantes. Para que eles são importantes? Para reforçar fortalezas. Fomentar que você, de fato, trabalhe e coloque para fora o que você tem de melhor como fortaleza. Então, elogios são importantes. Mas eles têm que ser genuínos. Eu não posso elogiar a blusa amarela da Sibeli se eu não gosto de amarelo. Mas, puxa, eu gosto tanto da Sibeli. Eu quero fazer um elogio para a Sibeli. Então, elogie o cabelo. Elogie uma determinada ação. Elogie um resultado atingido. Mas, busque ser genuíno. E busque algo que você tem em comum com ela, para que você goste dela de maneira genuína. Porque, de novo, voltando para aquela frase que eu falei agora há pouco. Liderar é ter interesse genuíno nas pessoas. Então, você precisa encontrar o seu ponto de contato. E você vai falar assim, mas não tem nada naquela pessoa que eu gosto. É claro que vai ter. É óbvio que vai ter. Assim como a pessoa que você mais ama na vida, e pouco importa qual seja, tem alguma coisa nela que te irrita demais, com certeza. Então, você vai encontrar alguma coisa nas pessoas que você lidera, que você ame, de fato, de maneira genuína. Encontre. É muito importante. Não estou conseguindo, Yara. Persista. Você vai encontrar. E, daí, naquele momento, você vai se abrir e, de fato, se interessar pelo desenvolvimento daquela pessoa, pelo que está acontecendo com ela, em dar um feedback, de fato, genuíno. E, daí, é uma outra coisa que eu gosto bastante de falar. Às vezes, você faz um elogio e a pessoa não gosta do elogio. Por N motivos. E, às vezes, você sai depois de uma discussão muito dura, onde você falou de gaps muito profundos, e a pessoa sai te agradecendo. O que é isso? Interesse genuíno. Isso ajuda a balizar qualquer discussão, seja ela fácil ou difícil. Então, é um tema que é muito importante para você minimizar as suas falhas, como líder. E o uso não estratégico de técnicas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de um uso não estratégico de técnicas, eu estou falando do quê? De eu aprender uma série de técnicas e sair aplicando de maneira indiscriminada. Puxa, mas como que eu aprendo a usar uma técnica? Aplicando. Mas eu aprendo de uma técnica, eu não tenho que sair aplicando para tudo. Eu tenho que ver para que contexto ela parece se aplicar. Ah, Yara, legal. Puxa, me dá um exemplo aí. Sei lá, delegation board. Ou, sei lá, kudocard. Ou qualquer coisa que você aprenda. Ou empenho versus overtime, né? Que são temas bastante, eu diria que bastante relevantes de um líder ter isso bem claro, a diferença entre overtime e empenho no seu dia a dia para orientar os seus times, né? Independente de qual é a técnica, não adianta eu sair falando para todos os times, né? Que estão comigo de maneira indiscriminada sobre... Eu comprei três filmes. Peraí que a Siri pirou aqui na batatinha. Não adianta eu sair falando sobre empenho versus overtime para todos os times ao mesmo tempo. Não, eu tenho que usar essa explicação no momento certo para aquele time, para que a gente faça o melhor uso, né? Então, eu tenho que usar essa técnica no melhor momento, para que ele, de fato, seja internalizado pelo time ou que ele tenha o melhor outcome que eu imaginava, né? Vou fazer um delegation board com um determinado grupo, eu quero o quê? Eu quero que, de fato, as pessoas tomem ownership de tudo aquilo que a gente, como grupo, entendeu que faz parte e que ela pode e deve tomar as decisões no dia a dia e ela, de fato, faça aquilo ali, ela se empodere em relação àquilo ali. Mas se eu estou num momento, ou se eu estou num grupo, num subgrupo, ou com uma determinada pessoa que, por qualquer motivo, podem ser motivos profissionais ou pessoais, ela está um pouco insegura em relação ao desempenho das suas funções, ela pode não conseguir fazer aquilo. Então, eu deveria apoiá-la de uma maneira diferente para que, no momento que ela estiver um pouco mais segura, e, de fato, tomando, vamos dizer assim, querendo tomar ownership em relação àquela nova função dela, isso é muito comum quando uma pessoa está assumindo uma função nova, eu consegui desenhar com ela, de fato, puxa, isso aqui você pode tomar decisão sozinho, né? Isso aqui, vai lá, só me mantém informado. Isso aqui, vem discutir comigo, vamos tomar decisão juntos, né? Então, num determinado momento, eu posso estar aplicando uma técnica que a pessoa vai ficar o tempo todo com dúvida em relação àquilo. Então, eu tenho que aplicar essas técnicas, mas eu tenho que olhar além da técnica, né? Eu tenho que me preocupar como está o tom de voz daquela pessoa, eu tenho que me preocupar como está o brilho no olho. Ai, Ara, brilho no olho. É brilho no olho. Você consegue, se você, de fato, tiver contatos periódicos com aquela pessoa, e podem ser contatos periódicos de um one-to-one ou uma cinco com essa pessoa, que seja uma vez por semana, que seja quinzenal, que seja mensal, pouco importa, né? Se você tiver contatos periódicos com ela, se você tiver o privilégio de estar em fóruns que ela está, em especial em fóruns que ela precisa e que ela tem que se expor, né? E daí você precisa criar, ao longo do tempo, a confiança, que se você entrou num fórum que é ela que preside, né? Que você está lá para apoiá-la, você está lá para, enfim, ajudá-la a crescer e trilhar melhor aquele caminho, né? Então, você precisa desenvolver essa confiança, porque, se não, naquele determinado fórum que você está e que ela está também, talvez ela não seja ela mesma, né? Então, você passando a observá-la e apoiá-la em vários fóruns onde ela precisa se expor, você consegue perceber quando ela está com aquele brilho no olho, quando ela está com aquela voz que você percebe que as coisas estão bem legais, ou se não, se eu estou num determinado momento onde tem alguma coisa que não está muito legal, né? E daí, depois, você puxa essa pessoa de canto, entende o que está acontecendo e eu diria que as melhores decisões que eu tomei como líder foram em momentos que eu, de fato, entrei num fórum que eu não precisava presidir, entrei como ouvinte mesmo e fui, de fato, para aquela escuta em U, né? Que fui, assim, descendo o meu nível de escuta até aquela escuta generativa mesmo, que você se despede, assim, de todas as coisas que você, de fato, acredita e que você quer falar e que você quer, enfim, eventualmente colaborar naquele momento, e você passa a ouvir o outro genuinamente. Então, foram os momentos onde eu percebi e falei, puxa vida, esse PM não está feliz nesse produto. Puxa vida, esse desenvolvedor, ele precisa de mais desafio. Ah, puxa vida, essa analista, eu acho que ela pode dar uma pivotada na carreira dela e fazer uma coisa muito diferente, que ela vai se orgulhar muito. Foram os momentos, assim, que eu tive os melhores insights, né? Para sugerir, porque é sempre uma sugestão, né? De alguma movimentação que aquela pessoa poderia fazer, seja de time, seja de área de conhecimento, seja de, enfim, de, às vezes, até de empresa, tá? Porque algumas pessoas já me ouviram falar ao longo da carreira que, às vezes, a maneira mais, vamos dizer assim, genuína de se interessar por alguém é entender qual é o momento correto para ela e que, eventualmente, o momento como seu liderado, enfim, acabou, né? E pode ser indo para uma outra empresa, pode ser indo para uma outra área e tudo bem, né? E, muitas vezes, não necessariamente porque aquela pessoa não desempenhou, né? O melhor dela num time com você significa que ela não é a melhor pessoa para aquela empresa numa outra posição, né? E se ela for para uma outra posição e ela brilhar assim, enormemente, ótimo, é excelente para a empresa. Isso não significa que você falhou como líder, né? Você não precisa nem você como liderado nem você como líder precisa acertar todas, precisa dar um murro em ponta de faca de falar, não, eu preciso fazer essa pessoa funcionar dentro deste time. Não, né? Puxa, existem tantos times dentro das empresas, tantos produtos, tantas áreas, não é porque não funcionou num time com você que ou você ou ela não é adequada para aquela empresa, né? E estar aberto e de fato ter o interesse genuíno e querer que ela dê certo naquela empresa é muitas vezes dar a possibilidade para ela para uma área diferente, para um produto diferente, para um gestor diferente e ver isso funcionar e ver aquela pessoa de fato se tornar a melhor versão dela mesma e eventualmente depois de algum tempo você olha e fala assim, o IA não é que deu certo, né? e eventualmente você vê aquela pessoa e isso já aconteceu comigo mais de uma vez virando o seu par, cara, é muito legal, né? E aquela pessoa olhar para você e falar, puxa, sabe aquele empurrão que você me deu e que eu mudei de área ou eu fui para um determinado conhecimento diferente, né? Sair de uma zona de conforto a um determinado tema, não é que aquilo foi uma coisa maravilhosa na minha vida? E eu de fato encontrei o meu propósito? Cara, não tem nada mais prazeroso do que ouvir isso, né? E isso faz com que o quê? Com que você cada vez mais se aproprie desse seu lugar de liderança, né? E seja um líder cada vez melhor sabendo que você vai falhar e tudo bem. Eu acho que eu falei um pouquinho das falhas aqui. Quero falar um pouquinho, só recapitular com vocês o que a gente precisa fazer para falhar menos segundo a minha experiência, né? Então, é trabalhar em uma empresa que a cultura converse com seus valores, muito, muito importante. Aprender a ler seus indicadores de fadiga para que de fato você esteja inteiro quando você estiver num lugar e é muito difícil, né? Até porque muitas vezes, ainda mais em tempos de pandemia e a gente fazendo home office, quem não fez bilocação ainda, né? Estou aqui numa reunião participando aqui, ouvindo, discutindo, alguém me liga e fala preciso de você para tomar uma determinada ação aqui numa necessidade e você se vê em duas ao mesmo tempo. Que era uma coisa muito mais difícil quando você estava presencial, né? Porque você estava numa reunião, alguém precisava de você para um apoio qualquer, independente qual fosse, bati ali na porta, perguntava se podia sair um minutinho, você deixava aquele determinado item e ia para outro, né? Ou você eventualmente precisava chegar em casa num determinado horário, ou precisava chegar na faculdade, ou estar em algum lugar, você tinha que se policiar para sair naquele horário da empresa. Agora não, né? Como eu comentei com vocês, eu sou bastante diurna, mas eu trabalho com pessoas que são bastante noturnas. Então, acontece de às vezes eu ter começado super cedo e à noite alguém precisa falar comigo, né? Puxa, eu tenho que olhar quanto eu estou de fato inteira e o quanto eu estou cuidando do meu físico e do meu mental para que eu consiga estar inteira. Você vai errar? Vai ficar cansado? Vai. Faz parte, né? Mas você precisa olhar esses indicadores, né? Existem momentos em que você está perto de um burnout e a gente precisa conseguir perceber isso ou ouvir se alguém do lado fala, cara, tira a férias, eu acho que você está muito cansado, é importante ouvir. Muitas vezes um líder, ele olha, olha, olha o time o tempo todo e ele esquece dele e é muito importante para você ser um líder melhor. Encontrar algo em comum com as pessoas que você adora, algo que você ame, né? Encontrar esse item em comum com a pessoa. E usar o suporte de técnicas, né? Você tem que evoluir, né? As suas técnicas. Puxa, como eu dou um feedback, como eu faço um ano a ano. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ver as pessoas além da técnica, né? E para isso, o que você precisa ter? Interesse genuíno pelas pessoas. Eu acho que com isso, gente, eu falei tudo que eu queria falar, né? Sobre liderar, né? Além das palavras, que é o ter o olhar, né? É, de fato, perceber as pessoas. E queria muito, muito, muito responder perguntas, queria muito ouvir a opinião de vocês, queria ouvir uma situação, porque eu acho que liderar também é muito troca, né? Então, queria muito ouvir exemplos, ouvir ideias que vocês tenham e coisas que vocês viram muito legais ao longo da jornada de vocês, seja como líder, independente se um líder funcional, um líder situacional ou um líder por influência, né? E coisas que te inspiraram. Eu posso, o quê? Começar dando um exemplo verídico de que quando eu comecei a trabalhar com a Yara, eu não queria ser líder de forma alguma. Eu falava pra ela, o quê? Quero continuar aqui no meu cantinho, fazendo só meu trabalho, acabou. De repente, a Yara começou a me designar tarefas, coisas, e quando eu me vi, eu já era líder de uma equipe, né? Eu era líder de alguns projetos, líder de uma equipe. Então, assim, eu sou uma prova viva de que tudo que a Yara falou aqui é verídico e que funciona, ó gente, de verdade. Sou super suspeita pra falar dela. A gente tem, o quê? Algumas perguntas aqui. A primeira delas é do Bruno. Ele tá perguntando como discernir interesse genuíno de manipulação. Gente, ó, de verdade, Bruno, você vai sentir mesmo, né? Ai, Yara, sentir? Que coisa. Você vai sentir. Você vai perceber se aquela pessoa tá com interesse genuíno ou se ela tá querendo te manipular. Ah, puta, não percebi num primeiro momento. ok, você pode não perceber numa primeira interação, numa segunda interação, mas você vai perceber. Quem nunca, nunca se relacionou com alguém que você via que a pessoa tá fazendo o discurso politicamente correto, que agrada o interlocutor, mas você fala, hum, tem alguma coisa que não tá colando, tem alguma coisa que não tá legal. É aquela pessoa que só fala aquilo que tem que ser falado, mas que você não vê exatamente no dia a dia, na ação dela, né? Ao mesmo tempo, né? Além do ver a ação, você tem o sentir, né? E você tem também o trocar, né? Você sempre vai ter pares, né? Que uma pessoa que eu gosto muito, a Dani Vieira fala, você vai ter sempre pares empáticos, que são aquelas pessoas que você gosta de eventualmente bater um papo, fazer um desabafo, que é aquela pessoa que vai te apoiar, independente do que você falar, né? E você sempre vai ter alguém dentro da empresa com esse perfil. Pergunta, nossa, o que você acha do fulano, né? Puxa, você viu aquela determinada situação, qual sua leitura daquela situação? Sempre tomando muito cuidado para não enviesar, né? Você não auto, você não impor para aquela pessoa, né? a sua opinião. Ouve, pode ser que ela te traga uma ótica que te ajuda a perceber isso de maneira mais genuína. E tome muito cuidado com o viés de confirmação, né? O que é o viés de confirmação? É quando você só enxerga naquela pessoa aquilo que corrobora com a sua visão de que ela é manipuladora, né? Ou que ela é muito legal, ou que ela é uma pessoa que eventualmente omite a verdade, né? Então, se você de fato tem alguma desconfiança, observe vários indicadores, mas tome cuidado com o viés de confirmação para você não olhar apenas aquilo que confirma a sua teoria, né? Tenta open mind, abre o coração, respira, né? Encontra a sua maneira de conseguir baixar aquela desconfiança para você enxergar o outro também além enfim, da sua desconfiança do que você está querendo confirmar, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é uma prática que eu recentemente fiz isso, tá? Puxa, fui lá, falei, puta, eu estou indo com viés de confirmação, respira, deixa eu me colocar no lugar daquela pessoa, o que eu teria feito? Puxa, bacana, não, legal, eu acho que foi um interesse genuíno em me apoiar, ótimo, então vamos lá, fulano, vem cá, me ajuda, eu preciso de ajuda mesmo, e daí você se abre um pouco e você dá oportunidade para aquela pessoa entrar e muitas vezes você vai, enfim, fazer uma descoberta fantástica. Perfeito. A próxima pergunta, Renatinho, quer você poder? O Alexandre pergunta para a gente, Iara, a empatia é então uma das características mais importantes para liderar? Eu diria que é uma característica bastante importante, você conseguir se colocar no lugar do outro, você tem que conseguir entender a dor do outro, você tem que conseguir, e às vezes, você não vai conseguir, tá? Sendo bastante sincera, às vezes, aquela pessoa passa por um determinado problema que você não vai conseguir entender o que é aquele determinado problema, você não vai conseguir, você pode se solidarizar, você pode, de fato, falar, puxa vida, entendo a sua dor e respeito profundamente a sua dor, mas não necessariamente você vai conseguir, de fato, sentir a dor daquela pessoa, mas você estar aberto e entender a dor do outro de maneira bastante genuína é importante, bastante importante. É que, e daí, linkando com a pergunta anterior, a manipulação, ela faz parte do ser humano, então você pode ter um líder manipulador, mas você pode ter um liderado manipulador também. Então, de novo, você vai ter que usar de tudo aquilo que eu comentei anteriormente para que você entenda se não é esse o caso também. Eu diria que manipulação, ela faz parte de um perfil ou de uma maneira de atuar sob a minha ótica, sob a minha experiência. Então, independente se aquela pessoa é um líder ou um liderado, ela vai ter aquele comportamento. Então, você tem que estar aware e alerta para todos esses aspectos e sempre, claro, parando para entender profundamente aquela dor daquela pessoa e como você pode apoiá-la. Perfeito. Aí tem uma outra aqui, a meio ponto sobre alinhar a sua cultura e a cultura da empresa, isso é bem importante, né? Tem alguma dica de como conhecer essa cultura num processo seletivo? Pergunta sobre os valores. Conheça os valores. Algum valor que te chamou a atenção, pergunta, ótimo, como você observa esses valores, né? Porque em geral os valores eles têm comportamentos observáveis, né? E pergunta como as pessoas olham e usam este valor no dia a dia, né? Por exemplo, na minha empresa anterior, era comum alguém parar e falar assim, no meio de uma reunião você não está sendo coerente e isso ninguém olhava como uma ofensa, né? Porque coerência era um dos valores da empresa, né? E quando alguém falava aquilo, todo mundo parava e falava, puxa, e as pessoas sentiam a vontade de falar, caramba, de fato, faltou coerência na minha decisão, ou faltou coerência nisso que eu estou falando. e a pessoa se desvia daquilo e reconstruía, né? Então, eventualmente, você pegar um determinado valor e perguntar como isso é exercido na empresa, né? Então, na minha empresa atual, um dos valores é quebrar o status quo. Um outro valor é o bom humor, né? Então, quando eu perguntei dos valores e me falaram que bom humor era um deles e eu perguntei isso logo na primeira entrevista, o que eu fiz? Eu observei se as pessoas que entravam para me entrevistar utilizavam deste valor, né? No seu dia a dia. E, de fato, ele é usado bastante. E era um que eu diria que, quando eu entrei na empresa, era um valor que eu tinha pontos a desenvolver e pontos bastante importantes para eu desenvolver este valor do bom humor. Porque, de novo, né? Lembra, né? Frase do meu pai, né? Melhor uma crítica honesta é um elogio fútil. Então, estou falando de crítica, estou falando de pontos a melhorar, estou falando de coisas que eu tenho que fazer que o que eu fiz nunca é o suficiente. bom humor é algo que não necessariamente parece combinar com isso, né? Então, eu observei esses temas. Quando a empresa me falou que a educação financeira era algo relevante, o que eu fiz? Como eu me preparei para uma das entrevistas? Eu falei assim, puxa, educação financeira é algo importante? Então, provavelmente, incluir pessoas pessoas não bancarizadas parece ser algo legal, né? Parece ser algo que conversa com isso, né? Porque, puxa, um banco digital, eu não ter tarifas, eu não tenho anuidade de cartão, tudo isso parece combinar com incluir pessoas não bancarizadas, e se eu tenho a educação financeira como um dos pilares, eu vou apoiar com que essa pessoa saia daquela situação de vulnerabilidade que ela se encontra. O que eu perguntei em uma entrevista onde tinha um dos quatro principais sócios da empresa? Eu perguntei opinião sobre isso e como que ele reagiu? Ele falou assim, nossa, isso é um sonho, né? E isso me falou muito sobre a empresa. Então, o que você precisa fazer? Você precisa conhecer os seus valores, né? E depois, se a Dani me permitir, eu tenho um grupozinho, um grupo de cardzinhos que ajudam você a olhar valores, ele deve ter mais ou menos uns 30 valores, e vira e mexe, eu fiz isso várias vezes, fiz isso com várias pessoas, eu peguei esses cards para a gente listar quais são os valores relevantes para aquela pessoa e quais são os valores relevantes para mim. Depois eu coloco o nome desses cards, né? É que, claro, para tudo isso, você precisa entender quais são os seus valores, quais são aqueles que você não abre mão e se organizar para fazer perguntas que te façam entender se aquela empresa tem aquele valor, de fato, no dia a dia dela, né? E isso vai falar muito sobre a cultura. Claro que cultura é uma coisa que se constrói, uma cultura demora de 3 a 5 anos para se solidificar. Então, se você está falando de ir para uma empresa muito nova, não necessariamente você vai observar todos os traços de cultura no dia a dia. O que você vai precisar fazer? E daí, muito importante para um líder, você precisa entender quais são os valores que essa empresa quer construir como base da sua cultura, ela quer na sua cultura e você precisa ter esses valores conversando com os seus para que você ajude no estabelecimento da cultura daquela empresa, né? Porque o indivíduo é moldado pelo meio? Sim, mas ele também molda o meio que ele está inserido. Então, você perceber e entender numa empresa muito nova quais são os valores que ela quer ter como base da sua cultura e eles conversarem com você, você passa a ser um líder que influencia de maneira preponderante na cultura daquela empresa. Isso é bastante prazeroso também, é bastante legal. Gente, eu falo demais, né? Se eu estiver exagerando aí nas respostas, Dani, me corta, hein? Na verdade, já acabou o nosso tempo. Eu falei, a próxima a gente vai ter que fazer um timebox bem expansivo. Yara, eu vou te convidar pra continuar no YouTube pra conseguir terminar de responder algumas perguntas que o pessoal mandou ali. A gente vai deixar o material disponibilizado. Se você quiser deixar os seus contatos pro pessoal poder te achar no LinkedIn, talvez. e o convite pra quando você quiser você vir participar de uma live com a gente às terças, todas as terças a gente faz live. E aí a gente pode retomar esse assunto, o pessoal que estiver interessado pode mandar as perguntas com antecedência e a gente faz uma live mais específica com os temas que o pessoal mandar. Com o maior prazer, agradeço muito, uma honra estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, super obrigada e fica o convite e reforço a minha admiração pela Yara. Pessoal, obrigada. Obrigada. Um beijo. Beijinho. Tchau.